Olá, meu nome é Teco. O Just morreu e aqui vai fazer os vídeos de Minecraft agora sou eu. Espero que gostem disto e adeus. Ora boas xeriços, aqui eu falo Just e como podem ver estamos no céu. Como podem reparar, falta-me aqui um baú, porque uma certa pessoa decidiu roubar-me. E pelo que eu sei, foi o Ant que roubou-me, está aqui pois. Aqui situas o chefe secreto, não disserás Just pois. O Ant fez-me uma prank e ele vai se arrepender, porque este vídeo vai ser um prank ao Ant. Visto que ainda não acabei a casa, aliás nem sequer comecei. Porque estive a... Com licença eu arrotei, foi meu voto silencioso. Eu estive a fazer... Estive a fazer não, estive a tratar dos assuntos sobre escolas e não tive tempo. Para começar o projeto. Por isso, vamos recuperar as nossas cenas e... Vamos à base do Ant e do Casio. Veja, aqueles vídeos da gente que fiz. O Casio vai pagar pelo Ant. I'm sorry. Já agora, queria agradecer pelos 2500 subscritores. Parece que isto está a correr bem. E eu agradeço-vos muito pelo apoio e pelo carinho e dedicação que vocês... Já, isto é só um bocado queim, mas enfim. Simplesmente, gosto de saber que vocês me apoiam e isto deixa-me very happy. Por isso, vamos lá meter aqui as gemas. Agora estou a correr na macro e isto encrava o Minecraft todo. Porque assim a macro é mais rápida. Ok, vamos buscar o outro. Bem, o que eu estava a pensar a fazer... Agora é o que eu já disse. Obrigado. E que... Vou fazer a base do Ant. A base do Ant. A base do Ant. E pronto. Ah... Era... Sério? Que isto breaka-me todo o macro. Ahm... Eles vão fazer assim. Espera aí. Eu queria pegar na cena, mas valiosa que eles têm... Ou nas. Ahm... E depois fazendo um chess tipo no ar. E deixá-lo lá. Vão perceber? E depois assim o chess ficava lá. E eles não sabiam onde estavam as cenas. E... E... E ah! Ha! Bem, eu não sei. Quer dizer, eu sei. Tem uma coisa planeada já, mentalmente. Ahm... De como... É de fazer. Ahm... Deixe-me cá ver. Deixe-me cá ver. Preciso de... Materiales. O Teco. Sério. Sai daí. Ahm... Pode ser que uma de. Ahm... E... Preciso... E... Preciso de uma... O que é que eu preciso mais? Ah, é de uma chata. Que é para depois descer. Não. Não. Eu não... Eu não sei bem. Eu vou fazer... Eu vou fazer uma prank. Esse prank vai ser... Vai ser... Vai ser com duas partes. Ou seja... Já. Já sei. Já sei. Já sei. Já sei. Já sei. Já sei. Vocês já vão ver. Ahm... Ok. Preciso de buscar água. Ahm... Enquanto isso, eu queria-vos dizer que... As cenas que eu tinha nada a fazer sobre a minha clan. É... Para vocês que... Se calhar... Não sei. Mas... Se jogam 1.6. Ahm... E têm na Steam. Já devem ter reparado com uma tag. SaveFair.com.pt Essa é... 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 É quem nós representamos a minha team. É quem representa 1.6. Somos a time oficial deles. E... Então... Isso tem-me ocupado bastante tempo. Porque nós tínhamos andado a treinar PCWs e assim. Para quem não sabe. É tipo... Ordem 4.4. Ou... Prax. Que são treinos e assim. Tínhamos andado a fazer com é disso. Porque... Nós... Ahm... Dia 22. 23. 24. Esses 3 dias vai haver uma LAN. Em Lisboa. É... Lisboa. Que é... Que é... E então... Nós estamos a pensar... Seriamente em ir. Nós. A minha equipe. Por isso... Eu... Até... Até para eu jogar tipo... Quando... Quando não. Eu... Às vezes... Às vezes não. Todos os dias. Eu tomo a confundir todo. Quase todos os dias jogo... Aliás eu jogava. Porque agora tenho andado away. Jogava LOL com o Ant e com o Kz. E com essas gente todas. Mas agora nem que tenho andado away. Afastado. Por causa das cenas do CS. Mas... É só para vocês verem. Que não é só no Youtube. Que eu... Que eu tenho andado desaparecida. Também... Não deixei nada. É também no... Nos assuntos. Com amigos meus e tal. Ah... Bem. Passando a frente. Oh... Tem 27 diamantes. O quê? Oh... Espera ai. Eu vou assistir 27 diamantes. Tá certo. Ok. Eu vou primeiro dormir. Vocês já vão ver aqui o meu master plan em ação. Ah... Queria roubar-lhes uma pá. Mas estes caras não tinha aqui não. Ah tá aqui. Se calhar vou te perder a pá um ano. Mas... Fuck off. O que quer fazer é assim. Primeiro. Buscar as cenas deles. 27 diamantes. Logo assim a bruta. 17. Mais 24. Mais 24. Mais 24. Mais 24. Não é grande importância. Ah... Mais as brawlers. A vigor na... Não é preciso. Não é preciso. O lápis lazuli também. Não. Pronto. Pegar estes 5. Em 9 e 5. 5. Recursos. Com aźve.... Vamos fazer o seguinte. Ahhhhm... Fazer uma torre gigante. Até o ultimo bloco. De construção. E depois... Quando fizer. Meto um chest de joke por cima. Alias, quando chegar com a madeira. Parte do ultimo bloco de madeira. Meto o chest. Em vez de uma bandeira. Coloco lá as cenas dentro. E depois. Caio. Easy. Assim, e se eles não verem o vídeo, nunca mais vão saber nem o que tu aches. Porque é bastante improvável uma pessoa olhar a esta distância. A esta altura, aliás, isto é bastante alto. Como podem ver, é 132 blocos de altura. Quem é que vai olhar assim tão alto? Olha, acabou-se uma madeira e tudo. Pronto. Aliás, já fiz merda. Ah não, pode ser assim, não se diz. Posso meter a água. Depois aqui dentro, mento. Isto, 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 isto. Estão feitos. E mais este. Ok, 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 ok. Oi, 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 oi. Oii, oi, oi. Noooo. Noooo. Bah, a sério. Ah, quer dar. Ok, agora é só deixa-se... ... nunca vão saber onde está. Este é uma das branques mais elaboradas que já via a uma vez. Deixa-me vir com coisa agarrada antes que caia daqui a baixo. Por que é que está a me empurrar? É voce de água? Algo? Deixa-a ver. Ah não. Mas a madeira agora tem propriedades de tirar as pessoas para as beiras e para os lados. Wow! Isto se mete medo. Isto se mete medo. Têm mal aqui Oh Vou malhar Não NONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONO Water ,witev Oh Deus , shh Wow . na sério A sério Ah! NJA NÃA NÃÃO! COA E TOFOS! Ai eu não consegui ser malito Ok 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 ok. Yes, eu consegui Agora aqui vamos nós Vou partir aqui Enquanto eu vou descer, vou já explicando a segunda parte da minha prank Que é... Eu queria meter uma senhora alve com redstone Vocês vão já ver como é que eu vou fazer Primeiro, preciso de um pistone O stick e pistone, eu não sei como é que se fala pistons Porque eu sou um novo no Minecraft, já não me lembro nada destas merdas Sei que preciso de resina Desse último slimeball Ou slimeballs, nem sei Ah... Ora bem, desculpe-me só aqui por uns segundos que eu vou ver a Wikipédia Ah... Crafting... Crafting vai ser P.E. List Onde é que está? Ah... Mecanismo... Está aqui Load content O que é isto? Hopper Daylight Sensor O que é esta merda? Tem que dizer... Não esqueça que existe Ah... Está aqui, piston O piston é um piston... Ah, permete-me fazer tal piston Ok Ah... Fuck, preciso de iron Então é madeira, madeira Madeira Depois... Cobblestone Coisa no meio E... Redstone Ok, vou neste ano buscar a minha casa O que quer fazer é tipo... Com... Com... Assim... Ah... Pois... Não sei se é sim... Ah tá... Ah sim senhora... Com uma cena de... Do pressure plate Como eles têm a casa revestida de madeira meter um pressure plate no spotting que eles pisem aquilo e por baixo tem um sick piston que retraia e depois eles caem num buraco infinito, mas tipo, eles já caírem no buraco, de certeza vão pensar ah vou morrer não sei que porque isso vai cair até ao infinito e pronto vou-me matar, mas no fim mete lá uma poça d'água só para salvar e eles pensavam assim, ai eu morrer apanhei um cagasse mas afinal não aconteceu nada eu acho que isso seria bastante épico e ia ser algo divertido e não posso esperar para ver as reações deles eles aqui iriam ver eles ora bem, já que estou aqui comi umas costeletas, ai não, bife, estas é que são as costeletas, é o que é que eu precisava, ah era isto, era isto, ah também era madeira e cobblestone então então é, madeira, madeira, cobal, cobal, cobal para gerar aqui, mas aqui em cima, hurra! agora slime aqui em cima, pistão, acumulado adesivo , agora redstone. E uma tocha redstone. E o Pressure Plate é como estes. Não é só assim. Ok. Ok, 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 ok. Isto é que vais demorar um bocado, porque tens de escavar até lá ao fundo. Tipo até ao... como é que chama aquele bloco? Como não se destrói. Pronto, até a última layer ainda vai demorar um bocado a descer. Isto até pode se encontrar cavernas e assim, se encontrar isso tem que fazer um bloco mais ao lado. Ou assim, sendo que não dê para eles caírem em grutas, que assim podem ter a chance de morarem. E a gente não quer isso, só quer assustá-los. Uau, o Chester não se vê! What the fuck, não está para ver o Chester, não é que ele está? E eu não me digas que eu lhe perdi as cenas todas. Não, o Chester estava aqui. Já era para aqui o Chester, eu vou meter aqui já... Aliás vou já fazer aqui um sign que é para não me esquecer antes. Que eu lhe perdi as cenas todas. Agora... tabletas... 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 Agora, vou meter aqui o bloco... aqui... se eles forem para cima... deve dar para... coisa... vou meter em cima a mensagem. Destrói... esta placa... e... constrói... uma torre... para cima. Ahn... melhor ajuda... todo mundo há uma vez fez. Destrói esta placa... e constrói uma torre para cima. Espetáculo lá! Espetáculo! Espetáculo! Ora bem... Ah! O tal coisa... ok... eu vou fazer aqui dentro da casa deles... porque como podem... UUUUUUUUUUUU whole world... isso mal dá para ver só quando eles vierem assim... ahhhhh... tidak! Vou meter aqui... Evidão porque quando eles vem aqui... O piso misto é que quando eles, caem para baixo, eu não sei se isto vai dar... Mas... Mas mas ok... Eu vou remodelar a casa deles mas... Então, supostamente o pistone tem que ficar retraído ou não, é isso aí, tá, perfeito, o que é isso aí? Ative o que é isso aí? Olha... Ele está aqui, eu não sei... Ehm... O que é isso? F***? Olá, o que é isso aí? Uau, a sério que isto não vai ativar? Oh, que corno! Pronto, tá bem, então eu vou meter-te mais para a frente. Assim não é preciso retraído. Agora, quando eu... for meter aqui... Não é? Não é? Ai não! Ai não, não é assim! Pois eu preciso de outra ali por baixo, que é para puxá-lo. Ahhhhhhh! Prank fail! LOL Mas que agora, quando eu fazia assim... Não. Quando eu metesse aquele ali... O pistão supostamente retraía... E isto... Esqueçam que isto aconteceu, tá bem? Que se for desta merda... Não tenho jeito para... Reduções nem nada disso. Sabem o que eu vou fazer? Sinceramente... Vou fazer um buraco para baixo. E que se lixe! Que eles estão dando o meu pequeno! Opa, já não sei o que eu vou fazer. Eu acho que isto é suficiente, por acaso. Embora que eu queira fazer mais almogénios. Eu queria que eles pisassem assim... E depois ficassem assim... Mas... Depois de fazer uma trap, se eles tiverem aqui o Soul Sand. Que... É impossível de seguir assim, de cera para destruir logs. É isso então! Eu vou buscar... Ah! Não! Que parecia! Vou buscar a Soul Sand. E vamos fazer aqui uma trap que... Que eu aprendi já há uns... Há uns meses atrás. Há uns valentos meses atrás. Antes de eu ter o computador até. Já foi muito tempo. Ahm... Que envolve... Um grid de 2x2, no chão, da Soul Sand. E uma armação à volta dela, com um bloco de distância. Não, com um bloco de distância não. Era tipo... Fazer de conta que são... Estes 4 são Soul Sand's. E depois já a volta disto. Faz-se... Uma armação. Com dois da altura. Para nós podermos entrar. Mas não podemos ir. Vocês já vão ver porque. As propriedades da Soul Sand. Ahm... Por caso não se saibam. Tem... Acho que são... Acho que é um sexto. Ou um oitavo de... Fundeza. Quando uma pessoa vai lá. Para... Para descer. Estava a ver. E vão morrer. Caralho. Ou seja. Quando uma pessoa pisa aquilo. Olha. Lando já ficaste assim machado. Porque... Quando uma pessoa pisa Soul Sand. Ahm... Abaixa. E então. A custa disso. Ahm... Dá para fazer umas chinas por baixo. E tipo. Fugir deste zon. Deve ser a melhor. Coisa a fazer. Que caralças. Não tenho aqui espada. Nem coisa para fazê-la. Ahm... Soul Sand. 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 Boa lagging na street. Spike. Ahnão vou matar vocês foi não. Oh snap. Eu não me quero afastar muito. Depois nascer o caminho. Temos visto que anda para a criança livreta ela a espalhar coisas no chão. Ah! Aí está ela. Ok. Ahn... Como é que eu vou descer? Aqui. Pogar aqui. Pogar aqui. Pogar aqui. Pogar aqui. Ah bem. 16 até deve chegar. E sobra. Ok. Ahm... E com isto acho que até dá para fazer Mal Traps com Soul Sand. Caso... Eu esteja enganado. Peço desculpa então. Mas eu acho que está para fazer Mal Traps. Sai daqui. Ok. Vamos lá então voltar. E supostamente. Supostamente. Isto irá resultar. Mas eu estou a ver que vai ser agando a fail. Isto... Isto... Esta prank. É mais... É mais... Eu já me perdi. Uau. A sério. Uau. A sério. Eu já me perdi. Esta prank é mais... Utilizada. É não. Tem melhor uso. Só num servidor de... Ops e assim. Que é preciso dar creative... Ah está aqui. É preciso dar creative a uma pessoa ou a... Ninguém pode destruir nada. Por exemplo. Fazer conta que fazes spawn num servidor. E... Por exemplo. Podes fazer griffing. E isto... E não tens permissões para nada. Ah... Ui. Já. Ah... Com esta prank aqui. Que eu vou fazer. Ai. Onde é que eu estou? Oh. Estou na base do coiso. LOL. Vou andar na base do coiso. Ok. Bom. Ah... Com esta prank. Uma pessoa. Fica presa dentro do coiso. E... Coiso nem. Oh. Isto está a rodra. Diz olá. Ah... Com esta prank a pessoa fica lá presa dentro. E... Supostamente. Sem permissões de um servidor. Não podes fazer nada. Fixo. Por isso. Ah... Vamos lá então. Voltar para a minha base. Que é no... Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu já não sei nem aqui. Onde é que era a minha base? Essa é a minha decora. Desde a base da roda. Na roda não. Do... PMS. Antiga base. Antiga base de FMS. Uau. A sério. Isto tem uma razão de ser as coronadas para a minha cena. Uau. Ainda que é a base. Ah, acho que é por aqui. Eu lembro que era a 750, acho que é por isso. Esta parte é aquela parte em que uma pessoa está avalrecida. E então vocês tentam estar a ver isto porque eu não sei. Mas é por aqui. Se a memória não me falha, já devemos estar a chegar. Deve ser ali ao fim. Vá! Ok, já estou no 780. Uau. Estou fadido. Bem, eu não quero extender mais isto. Por isso já volto quando encontrar a minha casa. Ah, já chegámos. Finalmente. Não estava assim tão longe. Podem ver, é 790. 587. Estava a ver quem ia morrer. Estavam ali mobs fora. Mas enfim, vamos despachar isto. Eu não sei quanto tempo é que já está dividido. Mas... Porreves. Ah... Tenho a levar uma espada. Isto. Ah... Oooo... Snap! Ah! Que má fel. Ok. Vou fazer assim na mesma entrada da porta deles. Não, não vamos usar a entrada. Não, que isso também não dá. Fazer outro lado. Assim não sei onde. Andalá 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 tem tempo pra chegar lá Ok Eu tô em T.S Assim 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 E assim E tal E depois é Ah Ya Pois é assim 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 E assim Agora quando eu entro aqui repararam que eu desci E então ao descer nós estamos digamos que 15% Mais abaixo do nível que nós costumamos estar E então ao acontecer isso Batemos com a cabeça ali Aqui não dá pra ver mas Coisa Fechou Mas como eles podem destruir isto é só mesmo uma prank para dizer que aham ficaste preso para destruir um bloco Enfim Quanto isto é o que mereces ter feito a prank a mim Do baú com as tuas cenas está no céu Agora Vai lá gastar um stack de CT quadros para ir subir até lá acima E quanto a vocês era isso espero que tenham gostado E até uma próxima Tchau Tchau Tchau